Agora falaste no Pedro Granger, é inevitável falarmos destes grandes personagens que vocês estão a fazer neste momento. Fala-nos do teu Manuel. O Manuel é uma personagem, ele é advogado, na trama é casado com a personagem do Pedro Granger, o Dinis, curiosamente. Não é? Não é que no estúdio é engraçado. Oh Dinis, olhamos os dois. É assim meio confuso. Mas estamos a tratar com um tema atual, que é a questão da barriga da Luguer, não é? E os conflitos internos que existem para alcançar isso. Por outro lado, e foi o que mais me cativou nesta personagem, foi haver o conflito emocional da personagem que ama um homem e que de um momento para o outro tem interesses por uma mulher. Isso é uma coisa que não é muito abordado, não é? O lado da bissexualidade, das duas opções, de não ser só uma coisa ou outra. Então nós na novela estamos, e acho que a Maria João está a fazer isso muito bem feito. Conhece alguém assim? Conheço. Conheço algumas pessoas assim. Não muitas, mas conheço algumas pessoas assim. E qual é que tem sido a reação do público a este teu personagem? É engraçado. É uma personagem diferente daquilo que tu já fizeste até hoje. É engraçado, é engraçado que as pessoas vêm tipo com... Mas é por causa do meu processo, do meu processo oncológico que eu tive o problema. Então elas vêm com um carinho, é sempre com um grande carinho, tipo vitória, maravilha. É pá, mas nesse papel, meu amigo, eu desculpo lá, mas nesse papel você não, aquilo não... Ah, alguma coisa ali que não bate. É pá, não é que não bate, é que você tem que entender a vida como ela é. Mas pronto. Para além da tua grande... Mas só elogios, só elogios, graças a Deus. Para além da tua grande vitória contra a doença, também tens uma vitória em casa, não? Tenho uma vitóriinha, pequenina em casa. E como é que é? O fim é lindo. O teu filhota. Vocês são pais, vocês sabem. Quem é pai sabe. É maravilhoso. É a melhor coisa do mundo. Realmente, ser pai é o melhor papel da minha vida. É, sem dúvida. Eu teria ido a falar com o Rodrigo Santoro sobre isso, ele foi pai também. Disse assim, pô, irmão, bacana, né, este papel, como é que está aí a correr em Hollywood? Pá, este papel é mais ou menos. O papel da minha vida é realmente ser pai, meu amigo. Isto é o melhor papel da vida e quando nós entendemos isso, o resto é um ganha-pão. Olha, eu ainda não lá cheguei, mas um dia hei de chegar para perceber como é que isso é. Uma bela resposta que teve uma reação do nosso público. E nós já voltamos a encontrar-nos, pode ser? Daqui a pouco. Beijão, meus amores. Beijinhos. Pai, nós. Amor para nós.